Música Noite de sábado aqui no bairro Terra do Sol A nossa equipe de reportagem acompanhando aqui o trabalho da polícia militar Segundo informações, a polícia estaria atrás de faccionados aqui do PCC A nossa equipe está no local acompanhando aqui todo o trabalho da polícia Fazer essa varredura aqui no bairro Terra do Sol na noite de sábado E a gente acompanhando aqui por aqui várias viaturas da polícia Os policiais militares adentrando aqui em algumas residências E a nossa equipe acompanhando toda essa movimentação aqui no bairro Terra do Sol Música Música Estivemos à frente aí das operações Conseguimos o êxito de encontrar muita droga E uma pessoa que veio da cidade de Rosário Os outros dois, as equipes estão atrás, os outros dois envolvidos Que também estavam ainda, que eram de número 4 4 indivíduos da região de Rosário Um preso pela manhã Uma arma de fogo Uma pistola .40 Número suprimido E agora conseguimos, através de diversas informações, incursões na região Daqui na região Conseguimos encontrar bastante droga E mais um envolvido Vinha preparado aqui para botar o terror na cidade, né Capitão? Só que esqueceram que no 15º Batalhão é diferente Conseguimos aí, estamos preparados para coibir qualquer ações Desses indivíduos que se dizem faccionados Capitão, a polícia sabe dizer qual seria a atuação deles aqui na cidade de Bacabal? Não, não sabemos Só que sabemos que o indivíduo tem Que foi hoje preso pela manhã Tem 5 homicídios, inclusive uma idade de prisão Ela mesma relatou ali A jovem, que vai ser conduzida, é menor E ela relatou E ela confessou que E informou tudo que nós já sabíamos através de identificação Agora cabe à polícia judiciária tomar as medidas cabíveis Ainda estou com duas equipes Atrás dos outros dois envolvidos Tem informação para onde eles foram? Positivo Eles estão aqui ainda na cidade São de Rosário E estamos aí para tirar também esses dois indivíduos de circulação O antigo batalhão vai ser encontrado aí na casa, na residência? Crack Crack Vamos verificar também se não existe cocaína Está tudo aqui na base Tem um caderno de contabilidade Eles utilizam esse meio É a venda de drogas Para dar um suporte aí às facções Olha mais um trabalho da polícia militar Capitão Marcones aqui conduzindo essa operação no bairro Terra do Sol Aqui uma menor vai ser conduzida Aqui pela polícia militar Segundo informações repassadas aí pelo capitão Marcones Se trata de tráfico de drogas Que as pessoas seriam de Rosário Da cidade de Rosário E estariam cometendo crimes aqui na cidade de Bacabal Hoje pela manhã foi um conduzido E a polícia militar fez o cerco aqui na região E conseguiu chegar até esta casa Onde a polícia encontrou várias drogas E vai levando, conduzindo aí uma menor Para a delegacia regional de Bacabal Está aí mais um trabalho belíssimo da polícia militar A polícia fez esse cerco E conseguiu lograr êxodo na condução aí De mais essa pessoa que seria integrante também Dessas pessoas que estariam aqui na cidade de Bacabal Aqui na Terra do Sol Cometendo esses crimes Olha, é o momento que a polícia militar Está conduzindo aqui uma menor Para a delegacia regional de Bacabal Ela que foi detida Lá no bairro Terra do Sol E a polícia vai apresentar ela agora Aqui Na delegacia regional De Bacabal Uma operação da polícia militar À frente o capitão Marcones Que fez a condução dessa menor E também de drogas Que foi encontrado lá na residência Na residência Lá na Terra do Sol Olha, a polícia militar Hoje cedo pela manhã Seis e meia da manhã Conduziu aqui para a delegacia Um indivíduo por nome atentado Ele chegou aqui na delegacia Ameaçou polícia Diz que mata a polícia É de facção E ele foi apresentado aqui A polícia pegou todo o histórico dele Sendo de Rosário E fez incursões Para saber o paradeiro do atentado Aqui na cidade de Bacabal Agora à noite A polícia localizou uma casa Uma residência na Terra do Sol E lá dentro da residência A polícia encontrou Bastante drogas Dois rádios HT Uma lista de Uma lista que Gerencia o tráfico de drogas E eles estariam na Terra do Sol Lá a polícia Conduziu uma menor Que estava na Na residência Essa menor Teria alugado esta casa Aqui na cidade de Bacabal Há cinco dias E estaria lá Comercializando drogas Segundo o capitão Marcones Eles passaram dias Em olho d'água Vieram aqui para a cidade de Bacabal E estavam na Terra do Sol E hoje A casa caiu para eles Já que o atentado Foi preso Trago para cá Para a delegacia E com as informações A polícia conseguiu Chegar até essa residência Lá na Terra do Sol E conduziu essa menor E várias drogas Como eu acabei de citar E a polícia Vai cair em campo Ainda para prender Mais dois indivíduos Dessa facção Eles são da cidade de Rosário E estavam metendo terror Aqui na cidade de Bacabal E eu fiquinho E eu fiquinho A evolução A pera 아버z E a minha mãe E a moça E a guia